vai caramba galinha sem vergonha filha da mãe porra até que enfim vamos ter que não tem nada aqui só para pegar isso só para matar as galinhas vai tomar banho aqui nada tem nada aqui galera mais nada não tem nada não tem nada tem a igreja ali né não tem mais vai ter nada lá deixa eu ver se vai ter alguma coisa já olhei já essa igreja aqui ué agora tem um tem um bagulho doido aqui mano data de operação local sem sinal infiltramos o vilarejo combatemos algumas armas biológicas e nada demais só para só para isso é tipo uma base fizeram aqui né para ficar controlando as paradas aproveitar vou salvar aqui e 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 Bom, tá dizendo que tem alguma coisa aqui Tá vermelha a área, mas Tô vendo nada aqui, mano Tô vendo mais nada aqui Só se tá lá em cima, mas como que sobe Bora daqui Calma Ih, agora tem um porquito aqui Manda sua carne aí que eu vou entregar pro Duke Tá, me dá o item Algo me disse que não é aqui Apesar que tem uma área vermelha ali que eu ainda não explorei Quer dizer, explorei, mas não peguei tudo Tá bom Bom, rapaz, eu gastar minhas balas tudo Tá vermelha, mas é lá dentro Como é que eu vou olhar lá dentro Já era essa área aí Casa com a chaminé vermelha Até agora eu não achei essa casa, mano Bom, aqui não vai dar pra usar Tá, vambora Aqui Pega o fragmento aí Pronto Não é pra cá Ó Posso usar aqui Não consigo passar Tá, vambora 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 Um monte de lugar com poço aqui, eu não tenho item para pegar no poço lá. Criatura de 6 asas abertas, essa daí não é daqui não. Aham, essa barraca aqui ó, caraca, andei pra caralho. Peguei um urso mano, pra que que eu quero um urso? Pra vender pro duque. Ah, essa barraca aí que eu preciso ir ó. Vamos que eu entro nele. No outro lado hein. Porra, como é que eu vou entrar aí? Uou, 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 uou. Quem tá trolando aí? Quem tá trolando? Porra, tudo trancado velho. Não tem nada aqui velho. Não tem nada aqui velho. Droga. Droga. Munição, tec 1. Eu tenho uma gazu aqui. Usar ela. Vamos ver o que temos. Munição de 12. Beleza. Pega aí hein. Pode ter coisa escondida aqui atrás hein. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Vamos lá. Agora, pra onde que eu tenho que ir, meu irmão? Deixa eu ver o que que eu tô de item aqui. E acaso que eu preciso entrar nada, né? Hum, aqui, ó... O que é isso? Preciso de algum outro item. Vou ter que caçar o item pra pegar isso aí, hein? Eu quero ir aqui, ó... Eu quero ir aqui. Vou voltar. Ué? Mentira, que só dá pra vir até aqui. Não entre. Não entre o caramba, não entre. Uma foto aqui. Alguém com uns troços tudo nas costas, sei lá. Olhe pela janela. Ai, ai, ai. Até com medo, mané. Filho da mãe! Zero quatro. Zero quatro. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai! Zero quatro. Tenho mais número por aqui, então, velho. Zero quatro. Zero quatro. Zero quatro. Zero quatro. Zero quatro. Só pode, né? Zero sete. Zero quatro. Zero oito. Aí! Opa! Pistolinha novinha, maluco! Pô! Mas eu vou ter que dar upgrade nela. Tá de brincadeira, né? Ou então ela já é mais forte que a outra. Não sei. O que que tem na oficina? Não temos nada na oficina. Tem esse aqui. Acho que aqui já foi tudo, mano. Acho que aqui não tem mais nada. Ó, o cara lá não tem... Tem outro aqui, ó. Carai, tem dois. Carai, tem um monte. O que é isso aqui? Bomba de tubo. O que é isso aqui? Bomba de tubo. É isso aqui mesmo. Essas bombas, mano. Ficar guardando, não. Que bom que eu não gasto muita bala, né, velho. Porra, pelo outro lado. Nada aqui também. Tem coisa que sim. Aqui, ó. Trancado. Mas se eu for pela lateral eu consigo. Não. O que? Calma aí. Manivela! Aí! Tá. O que que a gente pega aqui? Levantei a parada pra quê? Tá. Beleza. Ai! Vai cair! Vai cair! Caralho! Agora a gente tem acesso àquela portinha lá que eu quero ir, hein. Que da mãe ali atrás, só que eu não... Matar logo esse cara. Foda que agora eu não tenho mais nada pra usar aqui não. Deixa eu olhar pra ver o que que tem aqui. Deixa eu olhar pra ver o que que tem aqui. que tá recatado! Deixa eu ver aqui. Que... Aqui a menção. Mais um porquinho Só pra me matar ele na face Caraca, bichinho Você quer me matar, né, viado Toma Toma Ah, mas eu não quero desfrancar agora não, vem Já desfranquei, tá bom Quero verificar aqui as paradas Quero verificar aqui, mano Quero verificar aqui E aí O que é isso? Cemitério, oficina, local de cerimônia Opa, tem coisa aqui Criar munição aqui da 12 12 não da pistola E eu não... Ai, ai, ai Que cara é esse, maluco? Não, 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 não... Hum... Caraca, o bicho refletiu. Forçado, hein? Filho da Mãe. Eu já vou entrar aí. Eu devia ter criado um item para curar e não criei. Agora tem. Ainda bem. Subi no telhado para aqui. Caraca, agora eu vou ter acesso aos poços. Aos poços. Aí, a casa com a chaminé, maluco. Agora vamos entrar nesse barraco aí. O que é isso? Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Trancado. Vou ter que entrar por cima. Vamos, vamos. 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 Temos aqui, a chave de asas é uma peça apenas, três outras peças são necessárias para completá-las. Volte até o duque, é, como se fosse fácil né, e agora eu não lembro de que o duque tá, já rodei pra caralho aqui. Nossa, mano. Eu não lembro de que o duque tá não velho, na moral. Quer ver? Agora eu posso ir nos poços né, ver o que que tem nessas porra desses poços aqui ó. Eu só consigo usar. Animal de madeira, cabeça. Peguei uma. Tem outro lá embaixo, tem outro aqui na igreja. Deixa eu voltar aí na igreja. Igreja. Caraca, o jovem é grande hein mano, já tô andando pra caralho já. Colar com dois orifícios. Isso é tudo pra vender né. Tudo pra vender. Cara, eu queria ir no duque logo velho. Só que eu não lembro mesmo mano, onde que ele tá. Tem que ficar marcado aqui velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cálice incompleto, ponte levadiça, acho que ele vai tá pra cá ó. Cálice incompleto. Nossa senhora, eu tô longe hein. Cálice? Neveja lá,形so aqui. Oh, isso é quase livre. Acho que é aqui, vamos ver, aí o duque. A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale enevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Hum... Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moro, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os muinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Hum, o cara sabe que projeto é esse. Só sabe aí, galera. Ih, tá um monte de... De balbo de ouro. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os quatro frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos nords no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Por que tá me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre. Pode deixar. Volto sim, mano. E aí, vai. E aí, vai. Pensei que ia ser Nossa, será que é aquela peça Que eu deixei lá atrás Na máquina Acho que não Será que tem como pegar de volta Aquela manivela lá Que ficou no carro Meu Deus, acho que tem O que é? Ok Uma caveirinha Hilara dos bonecas Cadrinho de bebê? Caraca Tem muito Cara, alternativa aqui, mano Pra andar Pra lá mesmo Hum, é certo que é balançar, né? Ethan O que? Meu Deus, Mia? O que é? 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 Todos me abandonam Até a Rose Não quero ficar só Ninguém te abandonou não, filho Não pode ser real Ele não tá correndo aqui Agora voltou Beneviento Então o cara que tá com a chave lá Tá por aqui também Eu tô enlouquecendo Tá enlouquecendo e tá me deixando louco também Qual chave é aqui? Desista de suas memórias Tem que ser algum desses itens, não é possível Desista de suas memórias Desisti da chave, eu não posso Pasca de cabeça, rodo Isso é uma memória Memória de família Caralho Caralho Tinha que ser né velho Essa foto já tá com a gente um tempão já Porra Porra Mais uma área doida pra gente explorar aqui Vem 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 Que apareceu essa frase Que apareceu essa frase Caralho A gente vai pra onde? Caralho 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 O portão O portão já tá aberto Casa Beneviento A casa da boneca doida Caralho 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 O que é isso? Parei de rachada Essa casa tá muito quieta, véi Onde vamos? Descer Nada pra pegar nessa casa, hein? Não tem nada aqui, véi Aqui tem coisa Caixa de força Pra que vai querer mexer com caixa de força, véi? Benevienta, será? Musiquinha não é legal Alguém grávida Ai, ai, ai Eu te esperei por tanto tempo Espera em nada Eu seria uma vida muito melhor que a Rose Que tal você ficar comigo? Pra sempre Perdeu as armas tudo Deixa eu examinar Deixa eu ver se dá pra olhar outra coisa primeiro Chave de torsão Anel Anel Porra? Dificuldade Anel Anel coberto de sangue Anel coberto de sangue Adesivo Anel Mia. É o corpo dela. É uma boneca da Mia. Opa. Ai, ai, ai. Qual erradinho? Uau, que chotão. Dá pra acreditar? Ela é tão ativa. Que loucura. Vou salvar. Vou salvar antes que dá ruim. Vamos lá. Tem que examinar tudo Não tem mais nada para olhar Fecha isso aí, porra Ah, calma aí, eu posso Limpar aqui o anel, caramba Boa, agora ficou perfeito 5,29,11 5,29,11 Meu, hein, para me esconder aqui, é Calma aí O que é que eu faço aqui? Tem mais coisa para olhar aqui Cortar com alguma coisa Tem alguma coisa aqui, mano Para eu pegar para cortar Ah, eu vi isso aqui lá no olho dela Deixa eu olhar de novo No olho não, no braço Aqui, ó Porra, peguei, carai Ô, viado Pega esse negócio aí, rapaz Olha direito Ah, ele está guardando Não é para guardar Eu devia ter anotado Aquele número lá, hein De qualquer forma, eu vou precisar Da parada Preciso de uma coisa Para cortar esse negócio aí Aqui já peguei tudo O olho Boca, boca Boca, boca eu não examinei Não Cai a boca Volta Preciso de uma ferramenta Para pegar aquele troço ali Claro que não, né Chave de torção Para aqui Boca, boca eu não Boca, boca eu não Boca, boca eu não Ah, um número. Um número. Um número que está no anel. Vou examinar aqui. 5, 29 e 11. 5, 30 e 11. 5, 30 e 11. 5, 30 e 11. 10 e 11. 12. 13. 18. 19. 20. Por que isso está aqui? Não, 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 não. Não, está errado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Está errado ainda. Não, acho que está certo. Está errado, caramba. Cacetada. Deixa eu ver. Porra, até aqui estava certo, eu acho. Não, 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 não. Aqui está certo, agora está certo. Pinça para pegar da boca da boneca lá, da boneca da Mia. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Beleza. Isso aí é só depois. Porra! Abra a boca! Filme! Eita, mano! Ai meu Deus, não! Não, eu não posso contar pro Ethan! Tudo menos isso! Ah! 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 Não pode contar pra mim o que, mulher! Peguei o filme! Agora eu tenho que fazer o que? Terei que revelar o filme, né? Será que não? Aproveitar e salvar! E agora? Meu Deus! Samia! Vamos ver! O que é o filme querendo, mano? Ela tá aqui dentro! Tava fazendo no corredor e sumiu! Porra! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Você vai me atrapalhar! Agora a gente vai revelar o filme! Ah, moleque! Nossa família feliz! Nossa família feliz! O melhor amigo de todos da Rose! Ela gosta muito desse conto de fadas! A coisa mais importante do mundo para nós! Pra... Pra... A coisa mais importante do mundo para nós! Um presente de casamento da vovó! Prova do amor eterno dita por mim! Prova do amor eterno dita por mim! Tá, vamos... Não tá na ordem correta! Então vamos colocar na ordem! Como que eu vou mudar a ordem? Qual será? Qual será? Qual será? O aqui Knack? Não é! Não eu lembro! Ah não, esse aqui vem primeiro, eu acho... ou não? Não, volta! Qual é a ordem correta? Deixa eu ver se eu tenho dica O melhor amigo de todos da Rose O melhor amigo de todos da Rose deve ser o bonequinho Ela gosta muito desse conto de fadas A coisa mais importante do mundo para nós Um presente de casamento da vovó Pronto Agora foi Tá mostrando aí, velho O poço Eita Mostrou um poço, mano Ah, abriu uma sala secreta aqui, mano Cheio de bonequinha Vai O que eu tenho para cortar, gente? Eu ainda não peguei o negócio para cortar Uai, cara Eu ainda não peguei o item de corte, mano Até agora Qual será essa... Onde que tá, mano? Aqui ainda Ainda tá vermelho Aqui ainda Aqui dentro já tá azul Só tá vermelho aqui embaixo Aquela areazinha ali Calma aí, velho Tá aqui, ó Ah Tesoura Mas antes de entrar Eu vou lá Cortar a parada Ou já corta aqui logo, né? Toma aqui Vamos cortar aqui logo Pô, não consegue rasgar esses paradrapos com a mão, velho Nada Porra, agora toca, né? Por favor, Ethan Me escuta Eu não quis esconder isso de você Mia? Eu não queria te perder de novo Eu não queria destruir a família Mia, do que você tá falando? Eu amo tanto Vocês dois Não tinha... Não tinha jeito Véio, eu vou lá cortar Os paradrapos lá Do corpo da Mia Primeiro Deixa eu ir lá Da boneca dela lá Eita Opa Eu vi caindo aí Medalhão de latão Pegamos Já vem ela falar Rose Não 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 Barulho de porta fechando Ou abrindo Sei lá Agora a gente pode continuar lá Isso aqui não é aqui Isso aqui é lá daquela porta lá Deixa eu ir lá logo Eu acho, né? Deixa eu ver João Eu acho, né? Eu acho Eu acho Eu acho Queira Ai ai ai, só escuridão. Ai, o poço que mostrou lá no vídeo, a mão que balança o berço. Vou ter que descer aqui, velho, que detalhe de sacanagem, é sério? Item é corajoso, hein? Chave da caixa de força, caraca, onde está o negócio? Ai ai ai, que isso? E o bebê? E o bebê caiu do berço? Nossa, quebrou o bebê. Charma, bebê. Ih, ficou tudo vermelho. Sumiu aqui a tarada. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos embora, hein? Ai meu deus, o ET! Eu não tenho arma, caralho. O que que eu faço? Meu deus do céu. Socorro! Socorro! Eu não sei pra onde que eu vou. Que bicho feio, velho! Não, não. Sai fora. Caralho, meu braço chegou a arrepiar aqui, velho. Caraca! Caraca! Vai, 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 vai! Ah, para, velho. A energia caiu. Ah, um brincalhão mesmo, velho. Eu peguei alguma coisa aqui. Eu peguei alguma coisa aqui. Relevo de criança. Eu vi um lugar aqui que dá para colocar isso aí. Agora, aonde? Deixa eu ver se é aqui. Cara, aí está muito escuro, velho. É aqui, ó. Meu deus. Eu quero ir embora daqui, velho. Eu quero ir embora daqui, velho. Ah, ia, ia, apagou tudo. Também eu peguei o fusível. Ó, tem uma cara ali. Agora, para onde que eu vou com esse fusível? Lá para... Para a caixa de força. Meu deus, que barulheira é essa? Meu deus. Subi. Não. Não. Não, 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 não. Não, velho. Ele vai entrar? Nada. Que horror, mano. Que bicho feio, velho. Que neném monstro, mano. Eu vou me esconder aqui, ó. Que coisa bizarra, galera. Será que eu tenho que sair? Vai chorar, vai chorar, bebezão. Mas ele vai para onde, velho? Esperar ele sair fora, velho. Caraca, velho. Será que ele vai voltar? Eu tenho que vir aqui, co... Quarto, cozinha... Não. Quarto. Aqui. E, rapaz, eu não lembro como é que chega mais lá, não, hein. Tá, vamos subir ali e depois a gente olha de novo o mapa. Quarto. 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 Não entendo. Quarto. Há, dá uma vez que mora em casa. Dois que mora em casa. Não entendiado pela na dezemada. Quarto. Africanos de férias. Vamos sair daqui E vamos para a caixa de força Se ele não aparecer aqui no corredor de novo Ah velho, para mano Meu Deus, cadê o chão? Cadê o buraco que tinha ali? Vai, 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 vai Entra Fecha caralho Chora, chora bebê zord Pode chorar bebê zord Caralho, muito sinistro, maluco Essa casa aqui foi mais sinistra que o castelo, velho Isso é louco Que porra é essa, velho A boneca que está rindo Caralho Caralho Que lugar maluco Olha só O que vai rolar? Não saia Não posso deixar Ah Você ainda não morreu, é? Filho Chalo Mas diz que meus amigos te matem Tic tac É a sua vida, enxugue aqui Meu Deus Tenta só me encontrar Ahahahahah Eu vou te achar Eu vou te achar filha Toou Que bizarra é isso, velho? Que bizarra então Cadê você, sua sem-vergonha? Aff, vai perder mais um dedo Tanto sempre é melhor Se a Bruzy não tivesse nós Porra de monstro Fica rindo ainda Caralho mano, esse residente ta muito sinistro Não só não consegue Fica rapidinho Seu melhor Fica que pode ser Caraca maluco, que jogo malucão velho Nossa senhora, coitado do Ita A vida da mãe voltou pra lá Porra, vou ter que subir de novo Vem aqui de novo Faz isso com a Rosie também Que bicho chato velho Que bonequinha filha da mãe mano Toma de novo na cabeça Você nunca vai conseguir sair daqui Senhor idiota O que você tá fazendo com os meus amigos de fogo? Ah Nossa senhora, tela branca da porra Morreu, morreu Acabou Graças Caraca mano Só vamos vazar Ótimo Preciso dar o fora daqui Combinado com a chave de quatro asas Amor Marionete estrupiada Nome da conquista Já foram dois Caraca velho Adios casinha maléfica Tem alguma coisa pra pegar aqui, tá vermelho? Deixa eu dar uma olhada Aqui ó End Pronto Já ia embora sem pegar Combinado com a chave de quatro E aí